Graça e paz amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso ponte teológico Estamos aí para mais um review desta sensacional obra Revelação Messiânica no Antigo Testamento, da Editora Cultura Cristã Uma obra de mais de 970 páginas, é alto nível, hein? A análise mais completa e conservadora disponível sobre o messianismo no Antigo Testamento Então, para você que está procurando uma obra sobre o Antigo Testamento Sobre o Messias, né? O que o Pentateuco, o que os profetas falam a respeito do surgimento do Messias Olha, essa obra conservadora não segue o método histórico crítico, né? Não é teologia liberal Então, você está procurando aí, Editora Cultura Cristã O teólogo é Gerhard van Groenjen, ó É sensacional Vou mostrar para você aí o sumário, vou mostrar aí, ler trechos da obra Fica comigo até o final do vídeo Vou mostrar uma fotinha aqui na contracapa desse grande teólogo que faleceu agora em 2014 Certo? E para você que não me conhece ou não, só postamos aqui nas internets da vida Compartilha o conhecimento Se inscreva aí, ative o sininho da notificação para você receber as novidades Dê o like, comente com carinho, com respeito Compartilhe esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram Para ajudar aí, queridos amados A engajar o canal, crescer para a glória de Deus Tá certo? Peço a sua ajuda também Aqui embaixo tem o nosso Nos comentários tem o nosso pixe Você pode sentir no coração de nos abençoar com qualquer valor Faça isso Você entende que esse canal é benção para a sua vida Benção para a vida de outras pessoas Você deseja abençoar o nosso ministério Também aqui embaixo nos comentários o link do Apoia-se Você entra lá no link do Apoia-se Você pode abençoar o nosso canal a partir de 5 reais Tornando-se um patrono Um patrocinador, um apoiador Tá certo? Colocarei você no grupo do WhatsApp Da Família Point Que nós batermos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma Vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores Que se mantiverem firmes ali, fixos Tá certo? Então vamos lá Ah tá, não posso deixar de esquecer Não posso deixar de esquecer Eu também coloquei nos comentários aí O link do nosso outro canal de música Eu e minha filha Letícia Louvão do Senhor Três videoclipes abençoados Gostaria que você se inscrevesse lá e compartilhasse também Amém, queridos? Você vai ajudar a gente também dessa maneira Aqui, ó Quem foi o nosso querido Gerardo? Gerardo Van Grunen Nasceu em 21 Morreu em 14 Foi um dos professores fundadores do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, de São Paulo Casado por 64 anos com a Riet Teve uma longa e distinta carreira como pastor Educador, servindo igrejas em Borculo, Michigan E John Long, na Austrália Como professor no Reformate Theological College, na Austrália North College, em Iowa Reformate Theological Seminário, em Mississippi Convenant Teológico, ao Seminário, no Missouri Presidente do Trinity Christian College, em Paulus Hecht, em Linóis Ele foi fundamental no fortalecimento do ensino teológico no Brasil E na Letônia Escreveu também o Progresso da Regulação no Antigo Testamento E a coleção Criação e Consumação Publicados no Brasil pela Cultura Cristã Então tem mais duas obras aí Em língua portuguesa, se você quiser procurar Acerca desse autor Show de bola, né? Muito bem Mostrar aqui o sumário Foi um presente Esse livro foi um presente Desse, olha lá Presente dos inscritos do nosso canal Chegou no dia 4, né? Um dia antes Fiz aniversário no dia 5 de janeiro Agradeço aí os nossos queridos inscritos Abençoados Que me abençoaram com esta obra Então temos aqui o sumário Parte 1 Produção do Conceito Missiânico Conceito Missiânico, fonte do Conceito Missiânico Parte 2 O Conceito Missiânico no Pentateuco Gênesis Então ele vai abordar aqui Adão A revelação missiânica No tempo de Adão, Noé, Abraão, Isaac e Jacó Parte 3 O Conceito Missiânico no Pentateuco Êxodo Levítico, números em Deuteronômio Vai falar sobre a revelação missiânica No tempo de Moisés Parte 1 e parte 2 Parte 4 O Conceito Missiânico nos profetas anteriores A revelação missiânica de Josué e Samuel A revelação missiânica no Reinaldo de Davi e Salomão Certo? E parte 5 O Conceito Missiânico nos livros poéticos Olha que interessante Elaboração poética do Conceito Missiânico 1 E o Conceito Missiânico 2 Eu acho essa fantástica Esse Conceito Missiânico nos livros sapienciais Eu acho show de bola Eu particularmente gosto muito Parte 6 O Conceito Missiânico nos profetas posteriores Olha O Conceito Missiânico nos profetas não canônicos A mensagem messiânica dos profetas para as nações Olha que interessante O Messias no livro de Isaías 1 O livro da Virgem O Messias no livro de Isaías 2 O filho que governa Eu vou ler um texto desse aqui para você ver, tá? O filho da Virgem Fica comigo até o final O Messias no livro de Isaías 2 O filho que governa O Isaías 3 O filho servo O Messias no livro de Isaías 4 O filho sofredor e ministrante Depois ele vai falar sobre a revelação messiânica Durante o exílio Ezequiel Daniel Agêu Zacarias Aí tem o final aí O epílogo O apêndice A B Bibliografia selecionada sobre o filho do homem Bibliografia selecionada sobre as sete semanas de Daniel Que legal, ó Show de bola, né? Muito bem Separei aqui já Um trecho para nós lermos A revelação messiânica no tempo de Adão Parte 3 Capítulo 93 Página 93, né? Olha o que diz aqui, ó Revelação divina ou confissão religiosa? Gênesis de 1 a 4 A opinião dos eruditos do século XX está dividida sobre Gênesis de 1 a 4 Se Gênesis de 1 a 4 deve ser considerada a revelação divina Uma confissão de fé que surge de uma comunidade que crê Devemos perguntar Essa aqui é o que é mais... Né? A hipótese é que os moridos liberais seguem, se não todos, né? Devemos perguntar É esta uma alternativa válida? A convicção do autor é que, com base no estudo cuidadoso do texto da escritura não temos de fazer uma opção Gênesis 1 a 4 não é uma confissão originada em círculos sacerdotais não é um credo israelita primitivo sobre as origens também não é uma afirmação poética destinada a corroborar a fé em Deus que sempre esteve está, está na presente, exercendo domínio sobre todos os eventos e dando significado às experiências de todos os que buscam segurança existencial no meio das exigências ele defende uma linha conservadora da vida pelo contrário, a passagem diante de nós tem de ser considerada revelação divina Deus nos deu a mensagem apresentada em Gênesis 1 a 4 capítulo 1 a 4 por meio de Moisés todo o texto da escritura coloca diante do leitor o testemunho inevitável o metateuco, com exceção de algumas poucas inserções foi escrito por Moisés não há alternativa quando a evidência do texto bíblico é tomada literalmente temos diante de nós a revelação divina em palavras humanas escritas por Moisés o tempo e o ambiente de Moisés estão também escritos no texto bíblico Moisés escreveu como legislador, profeta, líder e organizador de Israel ele escreveu enquanto os descendentes de Jacó tendo se libertos do exito estavam no deserto esperando na sua terra prometida veja, aí dá um traço aqui olha só quantas notas de rodapé, olha olha só vou ampliar aqui você vê, texto aí embaixo olha o tamanho aqui na outra página também muitas notas de rodapé foi embora, né Canaã Moisés reflete-se em contexto os desafios específicos diante dele e de Israel enquanto escrevia Gênesis de 1 a 4 foi escrito inicialmente para o Israel redimido o Israel errante o Israel esperançoso esses quatro capítulos são a sessão de abertura do livro em que o Criador e Senhor do Pacto Redentor registra suas promessas e seus feitos soberanos Gênesis de 1 a 4 é a revelação divina dada à humanidade por meio de palavras humanas escritas por Moisés Deus revelou-se e comunicou-se por meio de Moisés quando revelou que ele era o que disse e fez no tempo da criação a queda de Adão e Eva no pecado e sua relação diante dessa queda Gênesis de 1 a 4 deve ser considerado o que pretende ser o relato que Deus faz de si mesmo suas palavras seus atos e suas intenções como Adão e Eva show de bola, né você pode ler eu parar o vídeo para ler o restante do parágrafo a criação dos cooperadores reais de Deus muito legal, né muito show deixo também para você ler também o restante aqui da outra página na página 96 olha só a nota de rodapé daqui abaixo olha só show, né separei o tudo triste também para ler com você na parte 7 na página 181 a revelação messiânica no tempo de Moisés olha na segunda parte cobrimos o conceito messiânico no livro de Gênesis capítulo 3 a 6 na terceira discutiremos os livros restantes do Pentateuco Êxodo Levítico Número de Deuteronômio dada a importância de Moisés tanto no Antigo quanto no Novo Testamento trataremos primeiro de Moisés o homem e o mediador capítulo 7 em seguida Moisés o mensageiro messiânico capítulo 8 os livros do Antigo Testamento que tratam do Êxodo de Israel sobre a denignação deserta e a conquista da terra a leste de Jordão livros que apresentam Moisés como figura-chave formam uma porção da escritura mais extensa do que aí aqui ele vai comentar Gerardo Von Hard está certo quando eu noto que os escritos do Pentateuco não é Moisés mesmo Moisés o homem mas Deus que é a figura central mas assim nessa palavra de Deus os efeitos de Deus constituem o que os escritores pretenderam escrever a teologia do AT de Von Hard é liberal tá mas ele encontra veja ele como conservador encontra algo de útil né ele leu Von Hard para citar Von Hard é isso que você precisa ser ter né maturidade como estudante deologia ser conservador e conseguir encontrar algo de bom no teólogo liberal tá vendo forma porção da escritura mais extensa do que do que os relatos dos evangelhos sobre o ministério de Jesus na terra assim como a busca ou dierna do Jesus histórico tem ocupado o mundo estudiosa assim ocorre também com o estudo relativo à historicidade de Moisés o homem seu ministério e sua influência a similaridade na atitude quanto à historicidade de Moisés e de Jesus não surpreende o estudante da escritura foi por meio da pessoa de Moisés que Deus se revelou em primeiro lugar por meio da palavra falada e dos feitos históricos como o redentor e o que dá descanso ao seu povo foi em e por meio de Jesus Cristo que essa revelação foi plenamente revelada como realidade cumprida e garantida para todo o verdadeiro Israel de Deus todos os judeus e gentios que pela fé aceitam a Jesus Cristo como salvador e senhor em sentido muito real pode dizer-se que a avaliação que se faz de Moisés servo de Deus no antigo testamento controla e talvez determina a avaliação final de Jesus Cristo o inverso também é verdadeiro o ponto de vista de alguém sobre Jesus Cristo determina grandemente seu ponto de vista sobre Moisés na organização divina nos tempos do antigo testamento você pode parar aí para continuar lendo o restante do parágrafo mais abaixo Moisés o homem apresentação escritural cara eu estou já só eu não comecei a ler obviamente recebi-se de presente já nesses dias só que nesse review aqui só lendo acompanhando com vocês aqui já estou ficando já apaixonado pelo livro muito bom muito bom muito bom muito bom pode ler o restante da outra página para o vídeo para ler mais detalhes show muitas referências bíblicas está vendo ele é conservador então as referências serão o próprio texto próprio texto da bíblia e separei mais um texto aqui capítulo 18 na página 517 o Messias no livro de Isaías o filho que governa olha os títulos dados por vários autores aos temas do governante prometido Isaías 9 e do renovo de Jessé capítulo 11 de Isaías refletem uma compreensão clara e definida em seu caráter messiânico por exemplo o Messias rei na profecia de Isaías a realeza messiânica o príncipe da paz e o reino davídico essas passagens realmente apresentam a revelação contínua por parte de Javé do mediador messiânico representado e tipificado no tempo de Isaías pela casa de Davi tanto o ponto de vista mais estrito do conceito messiânico aí está isso aqui isto é o que se refere à pessoa reja quanto o ponto de vista mais amplo referente à obra dessa pessoa reja e seus resultados estão aí elaborados o governo do rei prometido Isaías 9 versículo 17 contexto histórico lá o contexto histórico de Isaías 9 e 11 é o mesmo 17 as ameaças e ataques da Síria de Israel temor e a incerteza de Acázia e sua intenção de buscar ajuda militar da Síria são os principais fatores depois de profetizar a respeito do filho da virgem a devastação de Arã em Israel e da Síria como instrumento do julgamento de Javé ele expõe minuciosamente o que a Síria vai fazer e como a sua ação afetará a Judá a Síria será como uma navalha e Judá voltará a um tipo de vida nômade enquanto isso Isaías descreverá um documento legal e será um testemunho das advertências concernentes à Síria ele se casa de novo e dá a seu filho o nome de Mahé Shalau Hashibah como testemunho adicional da veracidade de sua profecia e vai adiante e profetiza como Judá será subjugado mas é a vé não abandonar seu povo Isaías repete duas vezes essa certeza ele dá a expressão a fé pactual como a casa foi chamada a fazer mas não fez porém a virgem fez ao dar seu filho o nome de Emmanuel certo você pode ler aí o restante para o vídeo não ficar muito longo você pode parar o vídeo aí mostra o restante aqui a autenticidade exegese muito bom muito interessante aí temos aí tá vendo as notas embaixo notas da pé abundantes show né show show então tá aí uma palinha uma obra gigante o vídeo não ficar muito longo só uma palinha para você neste review acompanhar acho que deu para você definir se é uma obra que vale a pena ter na sua biblioteca na verdade não é verdade então comente aí dê o like Deus abençoe e até a próxima tchau 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 tchau